Tá? Eles tão me escutando? Oi! Tudo bem? Bom dia, minha. Tão fazendo aqui uma live especial, minha mãe. Nossa, eu achei que você ia falar sua mãe, eu falei o quê? Minha mãe tá? Eu entendi, eu quase que entendi mãe. Sou grata pela minha vida, pela minha... Salve, gente. Tudo bem? Eu sou a Belinha. O que vai jogar, Belinha? O joguinho de luta, que eu não sei o nome, porque é em inglês. Ai, oi, pessoa que entrou. Tudo bem? Apareceu ali quem entrou. Vocês não tão me vendo, mas eu tô aqui. Tá rolando? Não tô me vendo, mas eu tô aqui. É, eu sei, eu tô escutando. Isso aí, galera. Vamos fazer uma partidinha de... Ô, gente, eu sou o vermelho, tá bom? Pra quem não sabe. Ó, eu sou esse loiro aqui, tá bom? Eu tô desse lado. Calma aí, que eu quero ver quem eu quero. E aí, escolha aí. Ele tem muito poder? E aí, eu vou com essa. Ai, eu só piquei. E aí, eu vou com essa partidinha. Opa, porrada. É... E aí, eu sou o cara de redor ebido, falando que foi de todo mundo. E aí, eu vou com essa. Eu vou com essa. E aí, eu vou com essa. E aí, eu vou com essa. Eita! Cê é loco, cê é loco! Cê é loco, cê é loco! Tá tirado? Eu te conheço, mas... A Belinha tá usando a famosa pra clicar Aperte todos os botões! Então eu faço! Eu tô clicando em tantos botões que eu consegui Um poder que... Eu não tinha... Eu não sabia... Porque eu não tinha poder nenhum Eu não sabia! Eu achei que essa boneca tinha poder Porque eu já não sei! Cadê o poder que eu não tô vendo? Nova técnica! Usa todos os poderes! Ela tinha... A mina... Ela... Ela... Ela tem... Paca! Paca no bico! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Será que... Vá! 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 Como é que pula mesmo? Olha! Eita! Vamos abrir a perna! Sai fora! Ae! Começou! 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 Vá! É feio! Quer ser feio? Sabia que falam que quem toma café... É... Não cresce! Aí eu tomo café assim! Por isso que eu sou pequena! Que papaleta! Eu tomo café com lente! Será que... O efeito ainda assim fica lá? Ah! É eu que minha mãe! É... 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 A minha técnica deu certo, gente! É... Não... É sério! A minha mãe ela toma café todo dia! Eu acho que é por isso que ela é menor que eu! É... 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 Menores da escola? Não da escola! É da minha sala! Tem um menino que ele é muito pequeno! Cara, eu fico tão feliz porque ele é menor que eu! Vai! É... 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 É que eu vou mandar mensagem pra eles! Meu celular! Espera aí! Quando a gente parar aqui eu mando! É... E o pior é que eu saí do grupo! Eu saí porque ninguém falava nada! Não dá nem! É... Ah aczuína veio pra meunchrecht! Aí po only 1 e 0! Ê galera! Vamos agora! Opaio incoming! Tá bem melhor quem é que é... Vamos subir aí... Vamos agora assim! É daqui como é cel Dai... Que eu vou mandar krit fashion para que eles... Ai que eu amo viu! Ai eu tô ao vivo ne... Ah, mas eu acho que eles não tem esse aplicativo, Diego. Eu quero, eu quero. Eu vou falar para a Angelina. Oi, tudo bem? Então, eu... Você para, Diego, deixa de ser assim. Então, eu dei uma live aqui. Não pode ser feio. Eu estou na live aqui. E eu estou mandando anode para você, porque você tem... Não, 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 não sei falar não. Não sei pronunciar anode. Você tem. É um aplicativo roxo. Então, eu queria saber se você tem, porque eu estou fazendo... Você vai mandar o link. Depois eu vou mandar o link. E se você não conseguir entrar na live, vai ficar a live salvada no YouTube, entendeu? Aí você entra. Nossa, que bicho feio. Ele fluc... Vamos lá, vamos para o segundo round. Vamos, para de enrolar. Mesmo. A velhinha chamando as amigas para assistir a live. No meio da live. Espera aí, que ainda falta mandar mensagem para outro. Vamos, 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 vamos. É a primeira. Desde que a entrevista começou, você fez a entrevista, eu achei... Não, não, você escolhe. Por causa que eu acho que você tem problema, não tem. Não posso você ficar demorando, não. Não estou conversando com as minhas amigas. Estou anunciando que eu quero uma live. Casa amiga. E aí, galera? Eu vou ficar salva no YouTube, eu vou ficar famosa. Vamos mover, vamos ver. Gente, me segue no Instagram, Isabela Bern... É 1121, viu? Essa é a minha conta privada. E a maioria das que eu posto. Não é para me seguir de verdade, porque eu vou recusar todo mundo. Tá, se eu for a minha conta, eu vou recusar tudo aqui. É, galera, nossa. Vamos lá, vamos lá. Kami versus a Mika. Essa aqui eu não sei o que eu vou. Se eu der, eu não sei o que eu não sei o que eu vou pegar. Vai, vai, né Diego? Aperte todos os botões. Imagina, a gente está gravando a live aqui, o pessoal só está me escutando. Nossa, eu ia ficar bolando. Mano, eu estou escutando duas vezes as coisas. Você está pensando, vai? Não. Você ainda vai tomar, né? Ó, está empatado sem o esse que você ganhou. Eu não estou sabendo. Eita, eu te dei sua, irmão, nada. Eu estava furtando, mano. O que é isso, vai? Vem, vem, vem. Nossa, que desperdência. Eita, eita. Espera aí, quem foi que apareceu ali? Mataram a bruta. Aperte todos os botões. Nossa, olha o meu sentimento. Quem sou eu? Eu devia estar aqui. Você estava aqui. Eu esqueci esse botão. Repara, viu que eu não estou mais nem concentrada. Vamos lá. Olha os babos. E aí, babos. Não, vamos falar com os babos. Espera aí, deixa eu falar com os babos. Mas eu nem gosto de cachaça. Eu sou de menor. Eu sei, mas no videogame eu também sou de menor. Não importa. Na minha vida eu sou de menor. Eu sabia que eu vivi 11 anos da minha vida e ainda estou vivendo. Que bom, né? Pois é, gente. A minha vida, ela... Gente, eu tenho 11 anos. É muita coisa. Manda a mão do que fala o que eu sou da minha vida. Notas. Manda a mão do que eu sou da minha vida. Manda a mão do que eu assisti essa live. Salve, amigos que estão assistindo a minha live. Fala o nome da menina que eu falei. Fala, gente. Gente, tá tudo bem. Depois você fala o que você falou. Dá uma foto. Essa é a terceira vez que eu vi 1. Fechou. Fala, tudo louco. Eu não quero. Fala aí, galera. Minha irmã chamando a turma inteira da escola para assistir a live. Gente, se eu não tivesse saído do... Ai, mas tem que fazer isso. Olha aqui, a língua portuguesa tem praticamente a maioria do pessoal. Vou mandar tudo. Vamos lá. Ai, vou mandar para a minha amiga. Para a minha amiga, ela disse que não tinha nada a fazer. Pois. Tudo bem. O que você falou? Nada. Então, eu estou fazendo uma live agora e você disse que queria alguém para ir no shopping. Ela me chamou para ir no shopping. Você me deu? Linda, maravilhosa. Ai, eu queria saber se você quer... Cadê eu? Daí, eu tenho um link. E eu queria saber se você quer assistir aí e depois eu te mando o link, se você não conseguir assistir. Eu te mando o link que vai estar no YouTube. Beijo. Mesmo tudo. O que que houve? Me diga que você tá com essa animação. O que é que houve? Ai, cadê? Eu quero ser. Eu quero ser. Ai, que nojo, você tá eliminando esse trago. Não, eu quero outro. Olha o tamanho das garra dele comendo a caminha. Obrigada, terceira luta aqui. Terceira luta aqui com minha mana. Vamos ver se agora... De novo, eu achei que eu ia falar mãe. Será que eu não me respondo? Carinha, essa bicha me respondeu, não vou poder responder. Vai dar luta, hein? Foca. Toca na live. Toca? Foca. Gente, se você visse o tanto de bonequinho legal, tem até o Jack. Se vocês irem no YouTube no canal do... Sem ser no canal do Ferragame, você vai ver quem é Jack. O que é isso? Cara, vamos fazer seu round aqui e agora... Ai, gente. Pelo menos que menina aí é grande igual... É, né? Round 1. Fight! Não, essa você caça a bunda. Não, eu tamo aqui no YouTube. Você tá caçando... E Diego, você faz? Você não pode fazer isso não? Você caça a bunda e tá valendo. Você colocar a mão na boca? Você pensa que eu não vi? Não, você colocar a coisa na corrente. Não. Que é esse personagem que tá fazendo aí, cara? Não sei. Vai, vai. Qual é a... Eu nem sei como... Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei! Ai que merda ganhado! é possível pra você ir no rio de janeiro ó o menino de brasil ali ai amei devia estar na época da copa ai por isso que eu amo o brasil por isso que eu amo o brasil e eu sigo plena né eu sigo plena parecia na escola teve um dia que eu tava ai eu não vou contar não ao vivo né salve amigos teve um dia que o pessoal tava eu vou contar eu tô de boa lá na escola ai era a hora da escola ai todo mundo eu não vou falar o nome da escola que eu tô louca ai tava todo mundo cala a boca diago não pode ai eu tava bem ai você continua ai eu tava bem de boa lá né na escola ai era da saída ai quando era da saída todo mundo vive se empurrando e eu ainda tava na minha sala ai o pessoal me empurrou né ai eu quase que caí ai tem quatro pessoas na live ó mano o jack chegou oi jackson a pessoa menina ia não ver igual você né eu ai nem pra você vir aqui me ver né jackson seu chato nem pra você vir me ver tá quanto belinha o placar tá quanto o placar belinha falo mesmo fi vou continuar falando porque você só pode ficar mandando comentário ai e se eu quiser eu também nem leio e aí eu tava na na aula ai ela me mandou mensagem tava na aula ou não tava na hora da saída eu tava na hora da saída eu tava na hora da saída eu tava na hora da saída aí me empurraram e eu fingi que tinha caído mas eu realmente me machucou eu aí eu coloquei a minha mão no rosto eu fiquei lá por um tempão ai você falou ai você ela bateu a boca ela fez um negócio ai depois eu tirei a mão e falei siga o player na galera meu Deus do céu o jackson falou que sempre deixa você ganhar eu sei eu sei eu sei que você sempre deixa ganhar eu chamei ela que ela falou que é me humilhar hoje eu não disse não mentira você aqui não fala o que eu falei dentro do carro eu vou falar o que eu falei dentro do carro eu vou falar o que eu falei dentro do carro mas pelo menos um som vai vamos lá mas eu já ganhei ela já tá usando aquela estratégia aperte a história do batalha eu vou falar o que eu falei dentro do carro mas né dizia que não tinha ido no cinema quando ele era da minha idade ai eu falei mano porque é Abu, obviamente com poder só que ela ela não consegue usar Ah, tô vendo os Goffers tudo forte, né? Depois eu quero ver essa live na minha casa. Vai, velhinha! Ai, ó! Que que é isso? Part 2 Vai, velhinha! A minha professora de inglês, ela vê isso daqui, ela me mata? Roach 2 Roach 2 Sabia que minha professora de inglês, ela se chama APVN? Ela tá explanando a história de tentador aqui, né? É, eu vou continuar explanando. Sabia que tem... Eu não sabia que eu tinha que ver ele. Coro! Vem, eu quero dar esse chute de novo! Como é que eu fiz? Como é que eu fiz? Eu fiz a técnica que eu aperte todos os botões e deu certo! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Salve galera da minha sala ou galera da Pirua, eu não sei quem... Quem vai assistir essa live, mas eu não sei. Vocês estão vendo que eu tô tomando uma surra do Diego, né? Sabia que o pessoal da Pirua... Tem um menino que se chama Zoi. Porque o Zoi dele é grande. Não, não! Não, não! Mais um pra conta, Jax! Briga, briga, vai! Eu gosto! Eu também gosto quando nós o Zoi do Diego falaram que ia ter briga na minha escola. Eu fiquei muito feliz, eu não sei. Só que a final não teve briga. Escolhe um personagem agora que você quer, porque você demora muito, aí você não consegue escolher um personagem que você quer. Quem disse? Você escolhe, eu acho um link e você não queria jogar nesse jogo. Vamos lá, menina! Quando eu chegar aqui na... Que lugar que você quer jogar nesse caminho? Eu quero jogar nesse. Nesse que? Não, pode. Nesse? Esse. G1 C1 Como eu quero jogar nesse espaço. Então eu quero jogar nesse espaço, mas eu não sei o que eu quero. E a luta? Nesse? E a Brain. C1 F1 C1 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 E aí galera, vamos jogar esse em mais um, você vai ter duas chances pra me ganhar aqui E aí galera, mais dois rounds pra minha irmã ganhar hein, será que ela vai dar conta do recado? É o Jax, quem é o Jax? Ah Jax, não, é porque eu chamo ele de Jax Esse é o caminho da minha destino, Round 1 Quem sou eu? A CELSA Eu só da franja? Vamos, as estralas de controle aí Desculpa galera A Belinha, levanta Ai ai, eu vou usar a técnica Minha técnica Eu vou usar a técnica Eu só falei o meu mesmo Pô 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 É pra cima não tem um cara de roda A gente está pulando Tá vendo isso A gente vai logo, que legal A gente vai logo Aí ó Caramba Vamos ver se ela vai querer mais Tá ligado, vamos ver R$2 Fica Se eu tô ruim porque você não vem jogar aqui Eu, hein Vem jogar No meu lugar, já que eu tô ruim Eu não tô nem ruim, tá falando mal de mim Eu vou falar mal dele também, eu acho que ele é quem Vem jogar no meu lugar, já que eu tô ruim Eu, hein Você já devia ter morrido também Diego, o que você tá falando aí? Tem morrido já porque você bateu a cabeça na parede Fala aí, bateu a cabeça na parede Sempre um dia que eu tava brincando lá na brincadeira do ataca do prédio Eu fui brincar no negócio laranja Eu tenho trauma, não brinco naquele negócio laranja Até agora E eu não tô com a bocada, sim Tá vendo, vai falar de mim Aí eu peguei trauma do brinquedo Porque eu caí e bati a cabeça com tudo na parede Tá, última luta, escolha um personagem bem forte que você acha que você vai arrebentar Esse porque, esse foi o único que eu ganhei até agora Então vamos ver, né? Vou escolher um personagem na hora Vou escolher uma O personagem que não tem aí Última luta, hein? É, Diego, deixa eu ganhar, deixa Vai, deixa pra você ver F, Diego, você é um papelão Fala menos e joga mais Não, eu quero essa aqui, essa daqui me deu sorte Eu quero esse mesmo Mas eu quero mudar a cor dele Tem como? Ué, agora é? Isso é um pão? Que eu tô sem óculos Eu não consigo enxergar Parece um pão Mas eu tô Eu tô sem meu óculos Pra quem não sabe, eu uso óculos Tem alguém gritando? Nem não Vai Bora, bora, bora Ó, o Jack tá te chamando de Nub Ele tá me chamando do que? De Nub Novo? A Nub Se eu sou Nub Por que ele não veio aqui jogar no meu lugar? Ó, já tá te desafiando, hein? Tá te desafiando Fala aí, men, cê ganhou dele ou não? G7 também tá... Eu vou Ó, bando, binu, binu Ai, o fone caiu Pronto Ah, agora eu não vou pegar meu aqui não, velho Como é que cê fez isso? Não sei, vamo lá, vamo lá Ai, eu fiz isso em você que eu não peguei esse negócio aqui Vamo lá, Belinha, vai sério, hein? É o último round, mas tem que representar Eu tô representando, olha, olha, representando a arte Como é que eu fiz isso? Claro, né? Tava um milhão de raiva Sai para, viu, Fih? Eu tô... Eu tô nem... Caramba, não era... Ah, não! Eu tô... Ah, cara... Firmeiro, vamo lá, Belinha Tá um a zero, hein? Vem, 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 vem Realmente você não, porque eu uso a minha técnica É, eu não encostei em você, porque você tá encostando em mim NÃO! Ah, droga, você tá puxando Esse fone, eu acho que tá caindo Mano, eu tô parecendo um esté com esse fone de tão grande Vamos seguir, espirito da galera Ah, já? Tem umas cinco, umas... Cinco que fez? Pega mais um, então? Não? Então galera, vamos sair fora Um salve aí Aí, ó, viu? Já que falou quem é noob mesmo Você Um salve aí pros amigos da Belinha Que vai assistir aí Oi, é Ai, que merda eles assistirem Hoje eu tô alascada Porque amanhã, ó Como o pessoal vai me zoar Até a próxima Somente áudio